Esse é o meu café da manhã. Peguei um candeixo com queijo, uma lata e uma água. Ah, você está tomando café? Eu vou te tomar na minha. Mesmo de sempre, né? Onde é que tu vai hoje? Hoje. Mais tarde. Bom dia, hoje é domingo de 8. Estamos indo lá no Magic Kingdom. Ontem eu não gravei mais nada, não gravei nem compras. Está podre, muito cansada. Mas depois que eu chegar, se eu conseguir, eu gravo as compras de ontem. E vou mostrar o nosso dia hoje lá no Magic Kingdom pra vocês aí. Agora nós estamos aqui na área do Toy Story, no nosso hotel. A gente veio aqui dar uma olhada, porque não queria muito tirar as patinhas. Daí a gente está aqui agora. Inclusive o Woody está ali atrás. Chegamos aqui e comprei outra orelhinha tradicional da Minnie. Vou terminar com o meu look de hoje. Foi 24h99, mais a Tati. E agora nós estamos indo aqui. Não sei se a gente vai tirar foto, o que a gente vai fazer. O que a gente tem que acabar com a casa. Tati parece que é o Big Towner Mountain. Daí estamos indo rolar agora, eu acho. Deve ser um pouco. Música 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 Aqui eu gravo pra vocês. Aqui é o que eu tenho. E aí eu mostro pra vocês. Vou pedir. Peguei esse aqui que é um bacon cheeseburger. Tá com cheiro de bacon, que é um bacon. E daí vem uma bota frita. É 1329 mas a gente não pagou por causa do nosso Dimeing Plan. Daí tem uma mesinha lá pra pegar maionese, ketchup, eu coloco cebola e a forma foi 1329 que dá. E tem uma mesinha quando meio que tem pra colocar pique, cebola, agumelo e tal pra fazer incrementar o som. E agora a gente vai comer. Aí a pessoa está quase sem bateria. Daí a gente foi lá e comprou um carregador portátil. Foi 30 dólares. Daí você pode devolver nos parques. Devolver não. Trocar de outro parque e eles te dão um carregado. Mas também pode usar como um carregador portátil normal. Daí agora a gente vai ali no bus que a gente tem um PESPES marcado e eu mostro pra vocês. E essa foi a nossa pontuação. O Enzo ganhou! Ganhou! E agora a gente vai lá! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Goal! Woooooo! Woooo! Woooo! O som está é seguro! O que vai ver com a calma? Vai agora! Olha que calma a calma pra você! Olha, olha! O que vai fazer? O que vai fazer? Fui, olha! Esse aqui está o canto, oi! O que vai fazer o homem? É 10h99, né? 10h99 E uma caca Estamos aqui esperando o show Já Tchau Música Vamos chegar aqui no hotel Já saímos lá do Parque, eu gravei um pouco Ou praticamente todo O rap leve era after Oi? A gente vai juntar agora né? Depois você mostra o que você vai comer né? Agora eu vou comer na TV! E eu vou mostrar aqui pra vocês como fica legal a frente do hotel aqui iluminado. E aí